Neste final de semana, o chefe Oscar do restaurante Cândidos de Mossoró vai fazer um risoto de carneiro guisado, que é a cara do Nordeste. E na dica rápida, o chefe assador, Herison Feitosa, vai preparar um dadinho de peixe com farofa de maracujá, que é incrível. Sábado, se ligue no Papo de Fogão, 1h30 da tarde, na tela da TV Correio. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Obrigado.